O que é isso? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com 4 coisas. Nosso tema de hoje é um dos mais populares e prestigiados grupos de humor do mundo. Os britânicos do Monty Python. Graham Chapman, Michael Pellin, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones e Terry Gilliam. Vamos falar de Monty Python no 4 coisas de hoje. E não tem como a gente começar a falar de Monty Python sem falar da origem do grupo e como ele se formou. Dos seis membros originais, cinco eram britânicos e estudavam em Oxford ou em Cambridge. Os caras tinham bolso de estudo. O John Cleese, por exemplo, é advogado. O Graham Chapman era médico. E vindo dos Estados Unidos, de Minnesota, o Terry Gilliam é o único membro americano do grupo. Que foi a última geração do mundo que cresceu sem televisão em casa. Eles cresceram influenciados pelo rádio. Entre os muitos programas que eles escutavam era o Goon Show. Que foi um programa muito importante na Grã-Bretanha. Ele ficou no ar entre 52 e 60 e influenciou muito os caras. E já na faculdade eles começaram a atuar e escrever em grupos de comédia. O John Cleese e o Graham Chapman escreviam muito em dupla. E fundaram um grupo chamado The Footlights. Logo depois eles vão ser contratados como redatores de programas de comédia da BBC. Entre eles The Frost Report. E uma das coisas velhas de hoje. Monty Python Como Tudo Começou, que é uma reunião de sketch de dois programas que existiam antes do grupo ser formado. O primeiro era Não Sintonize Sua TV. E o outro, finalmente, o Show de 1948. E nessas sketchs que vêm aqui todas em preto e branco, você tem muito do que vai ser formado no programa logo depois. Uma boa dica pra você conhecer as origens do grupo. Você que é um fã de Monty Python. Que depois vai finalmente se reunir. Vai pegar as melhores peças desses dois programas aqui. E lançar o seu próprio programa. Que é Monty Python Flying Circus. Aqui reunido nesses sete DVDs com as quatro temporadas do programa. Que foi o ar pela primeira vez em 1968 na Inglaterra. E tem várias histórias legais porque eles apresentaram o projeto pra BBC sem saber nada. Eles não sabiam nem o nome que o programa ia ter. E pensaram vários nomes absurdos e gigantes. Como Toad Elevating Moment. Ou All Stretching Time. Ou Horse Spoon and Basin. Mas no final acabou ficando Monty Python's Flying Circles. Que é como se o Monty Python seria um empresário vigarista. Com um show de variedades chamado Flying Circles. E o programa acabou em Noir e conquistou uma geração de fãs. Demoraram um pouquinho pra chegar no início. Ninguém entendia muito bem qual era a ideia. Porque as sketches não tinham punchline. Não tinha aquele final clássico de sketch. Ele sempre era uma ligada na outra. Com uma animação do Terry Gilliam muito psicodélica no meio. E toda figura de autoridade era sistematicamente destruída pelo Monty Python. Seja realeza, autoridade, escola, chefe. Era tudo zoado. E tudo caía na mira do Monty Python. Que eram os seis integrantes, mais a Carol Cleveland. Que sempre que eles precisavam de uma gostosa, eles colocavam ela pra atuar. E tem várias sketches clássicas. Como o do Papagaio Morto. Olá, Polly! Polly! Polly Perot, wake up! Polly! Agora, isso é o que eu chamo de dead parrot. E a clássica sketch do Spam. Que era uma carne enlatada. Que era muito comum na época do racionamento. Na Inglaterra. Foi até a década de 50. O racionamento do pós-guerra. E tudo que você podia comer na Inglaterra tinha a porra da carne enlatada. Então eles fizeram essa brincadeira do Spam, 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 Spam. E acabou batizando os Spans de internet. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, 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 egg and spam. Spam, 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 spam. They've been spam, spam, spam and spam. E a série vai ter a quarta temporada. Aqui tem menos episódios na quarta temporada. Já sem o John Cleese. Ele tinha saído do grupo pra cuidar de assuntos pessoais, da carreira dele. E encerrou-se aqui em 72 com esse box. Monty Python Flying Circus lançado em Portugal. Ele não tem no Brasil. Você vai ter que importar. Aqui é chamado de Os Malucos do Circo em Portugal. Portugal tem maneiro de quadrados e tudo. E tá aqui uma boa dica pra você que quer conhecer algo além dos filmes de Monty Python que são mais populares. A série de TV. As séries de TV, né? A que gerou o grupo e a série clássica Monty Python Flying Circus. Aqui, coisas velhas do Quatro Coisas. Fala aí toda uma coisa boa sobre Monty Python. Então o programa Monty Python Flying Circus parou de passar lá na Grã-Bretanha. Mas logo depois ele foi levado para os Estados Unidos. E gerou uma nova onda de interesse e novos fãs do Monty Python. Por isso que eles vão ser chamados para refazer algumas esquetes em um longa-metragem chamado And Now Something Completely Different. E logo depois dessa experiência eles pensaram Por que não fazer um filme mesmo? Um filme completo? Um filme com história? Com começo, meio e fim? E assim surgiu Monty Python e o Cálice Sagrado. A primeira coisa que tem que se dizer sobre Monty Python e o Cálice Sagrado é que ele foi financiado com dinheiro de estrelas do rock. O Pink Floyd e o Led Zeppelin deram grana pra financiar esse filme aqui que foi um sucesso absurdo nos Estados Unidos e ele levou os caras ao patamar que nunca tinham tido antes. E temos aqui a versão em Blu-ray de Monty Python e o The Holy Grail que tem uns extras bem legais. Inclusive você baixa o aplicativo do Cálice Sagrado e você consegue controlar o Blu-ray direto do seu tablet. Você consegue ter acesso a informações extras em tempo real enquanto você assiste o filme passando diretamente o seu tablet. É só sincronizar ele. Ele tem que estar em uma rede Wi-Fi diretamente com o seu aparelho de Blu-ray. Monty Python e o Cálice Sagrado E logo no lançamento desse filme perguntaram pro Eric Idle qual seria o próximo filme do Monty Python. Ele respondeu Jesus Cristo e o Tesão pelo Sucesso. Assim surgiu o embrião que ia dar em A Vida de Brian. Tá aqui a Vida de Brian que é uma versão em espanhol mas também com legendas em português português de Portugal onde você pode acompanhar a Vida de Brian que é um rapaz que ele nasceu no mesmo dia de Jesus Cristo. Ele nasceu do lado, na manjedoura do lado de Jesus Cristo. E foi muito legal que eles conseguiram fazer uma crítica à fé ou compreensão da fé sem tocar diretamente na figura de Jesus Cristo. Então foi uma sacada muito legal mas que mesmo assim deu bastante polêmica e nos Estados Unidos teve muita gente querendo boicotar o Monty Python teve debates na TV e todo mundo querendo saber que diabo é isso de Vida de Brian e por que tava sendo tão polêmico. Esse filme aqui ele foi financiado pelo George Harrison dos Beatles ele deu 4 milhões de libras pra poder financiar o filme só porque ele queria ver esse filme pronto. Dizem que foi o ingresso mais caro que alguém pagou por um cinema no mundo. E logo depois da Vida de Brian alguém vai virar pros caras do Monty Python e falar assim bicho, se você pegar essa crista da onda que vocês estão e lançar um outro filme agora vocês nunca mais vão precisar trabalhar na vida. E foi tentador demais eles se reuniram pra fazer um novo filme que se chamou O Sentido da Vida Monty Python é meaning of life que também tá aqui numa versão mais uma vez também é italiana uma americana uma espanhola e um italiano com legendas também em português de Portugal e O Sentido da Vida foi um pouco mais complicado porque como o grupo eles já estavam meio que se desintegrando cada um preocupado com outras coisas carreira solo e tal o grupo já não funcionava como funcionava antes e ele não tem uma história central uma história única como foi os outros filmes ele é um amontoado de skets aí tem um curta-metragem do início que foi uma apiração do Terry Gilliam custou uma nota e um filme muito complicado tem também algumas piadas meio bizarras umas piadas com sangue gore pra caramba com vômito e acaba ficando um filme meio de mau gosto no fim das contas Poderia Ser a Coisa Ruim eu pessoalmente não gosto do Sentido da Vida eu acho um filme inferior em comparação com os outros Poderia Ser a Coisa Ruim do nosso programa mas não porque nós temos outra coisa pra mostrar na Coisa Ruim logo depois da vinheta pronto vamos falar então de uma coisa ruim sobre Monty Python vamos falar aqui de uma pequena picaretagem de uma pequena maracutaiazinha do grupo Monty Python pra fazer uma graninha aí do projeto pessoal e outro de seus membros cada vez que falta uma grana eles arrumam um jeitinho de fazer uma graninha com algum produto relacionado à franquia Monty Python Complete Waste of Time o nome já diz tudo uma completa perda de tempo e não é um CD de música não o Monty Python tem discos de música ele tem uma coisa bem interessante com um vinil e cada vez que você bota agulha ele gira numa trilha diferente então é capaz de você você não sabe o que você vai escutar tem duas trilhas diferentes na mesma linha do vinil é bem interessante mas não é disso que eu não vou falar não nós estamos falando aqui de Complete Waste of Time o CD-ROM do Monty Python você que é moleque você não tem a menor ideia do que é o CD-ROM trata-se de um CD tá com algumas coisas especiais aqui pra poder transformar o seu computador em um computador Monty Python como faz isso? são temas de área de trabalho sonzinhos coisinhas você coloca no computador pra pesar ele pra deixar ele completamente descaracterizado e pra destruir a sua produtividade no trabalho cara tem aqui sonzinhos pra você colocar transformar seu teclado numa máquina de escrever tem pedaço de esquete? Mrs. Scum you have won your prize do you still want the blow on the head? yes, yes I'll offer you a poke in the eye no, on the blow on the head a punch in the throat no alright then a kick in the kneecap no Mrs. Scum I'm offering you a boot in the teeth and a dagger up the step tem mensagem pra secretária eletrônica mensagem engraçadinha pra secretária eletrônica papel de parede screensaver ícone pra sua área de trabalho cara, quem que usa isso hoje em dia? quem que usa screensaver? quem que usa secretária eletrônica? se na época já era chamada complete waste of time hoje isso aqui é a coisa mais inútil do universo e você não vai levar lightsaber na orelha não você vai levar papagaio morto na orelha my brain hurts vamos então falar da coisa nova do nosso especial de natal sobre Monty Python o grupo que vem se reunindo de vez em quando como eu falei pra fazer uma graninha pra poder levantar um dinheirinho eles se reuniram já no século 21 para o musical Spamalot que é tipo uma continuação do cálice sagrado e já em 2014 voltaram a se reunir para mais uma série de shows mas vamos mostrar aqui uma coisa nova sobre Monty Python que você provavelmente não viu ainda é Almost The Truth cara, é um documentário em duas partes são dois Blu-ray contando a história do Monty Python a história dos integrantes é muito legal muitas histórias que eu contei aqui e muitas outras que não deu tempo de contar no programa você vai ver nesse documentário aqui corre atrás você que é um fã do Monty Python você que está conhecendo agora o Monty Python interessante pra você também conhecer essa história dá uma olhada tem vários extras legais pra caramba e muitas entrevistas com os membros menos o Graham Chapman que ele faleceu no décimo de 80 mas tem algumas entrevistas antigas dele aqui então dica imperdível para você entender o fenômeno do Monty Python e como inspirou diversos outros grupos de comédia no Brasil no mundo Monty Python Almost The Truth The Lawrence Cut a versão do advogado tá aqui uma boa dica de coisa nova sobre Monty Python aqui no 4 Coisas então é isso aí então é isso aí da Sociedade de Consumo Pop esse foi o 4 Coisas sobre Monty Python espero que tenham gostado muito desse assunto e encerramos aqui mais uma temporada do 4 Coisas desejando a todo mundo feliz natal e um próspero ano novo ano que vem tem mais 4 Coisas aguarde que vem aí mais uma temporada de episódios inéditos imperdíveis do seu programa de cultura pop favorito lembrando que a Coroa novo patrocínio esse programa mandou pra gente essa camiseta aqui do Spam 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 que pode ser sua dá uma olhada no link aqui embaixo da Sociedade de Consumo Pop do Patreon vai lá faça parte que você pode colocar as mãos na camiseta dessa aqui a gente fica por aqui até mais um abraço tchau o nosso canal